Jesus, casa é sequela Jesus, casa é sequela Mouen te malade Mouen te souffre Se sequela Mouen te la J'attends que te guarde Mouen ouem pralantere Tout moun te perdite espoir Par an myon, yo tout Te genglo nanje Fremme l'évangile Il t'a pris et t'a perdu la foi Yodissek a perdu Jésus tout chef Livre le vénéphia Ser qu'elle a crassé Sangé Lazare Lazare Il t'a mouru Mouru Depuis 4 jours 4 jours M'a te crié Jésus si ou t'es là Fremme Lazare Libre le vénéphia Jésus est là Lazare Lazare Jésus si ou t'es là Jésus si ou t'es là Jésus si ou t'es là Mouen ouem pralantere Tout moun te perdite espoir Par an myon, yo tout Te genglo nanje Fremme l'évangile Qui t'a pris et t'a perdu la foi Yodissek a perdu Jésus tout chef Livre le vénéphia Ser qu'elle a crassé L'anifié plan Plan haut Dituis la vie L'anime L'anime Où paré Kom Où vinry Nan mal Le mwen Jésus Relé Héritier Héritier Yon boi chové Nan tè Tout pa déplacé Si c'est pas volonté L'anime Jésus Par an myon Yo tout Te genglo nanje Fremme l'évangile Qui t'a pris et t'a perdu la foi Yodissek a perdu Jésus tout chef Il le vénéphia C'est qu'elle a crassé C'est qu'elle a crassé Avec un cadavre là Jésus dit Jésus dit Mettez ces crèles là à terre Jésus dit Je n'viens levé Jésus t'écraser ces crèles Nous avons un exemple qui très clair Yon frère Yon frère N'gouple les héritiers Du royaume Qui t'a couché Sous-caven L'hôpital Ripli T'a yon bo Kol T'a yon bo Declé A téti A Paken les Paken la vie Jésus T'a répond La vie continue A chaque fois méchant Quand c'est le cas Détui la vie Jésus même toujours là Pour le capat Dis La vie continue Ou même Que Jésus Caser ses crèles Ou même Que Jésus Sauvé Dans plusieurs attentats Et bien Lui l'heure Lui tente Pour le capat Comprend Que c'est les fernes Qui vont chier Quoi L'homme Dis La vie finie Jésus Dis La vie continue L'homme Dis Par Espoir Jésus Dis 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 Jesus, Paz ze sekey la, Liglasen Jesus, Paz ze sekey moi, Moi te malade, Moi tap syoprisa, Moi te la, Chaton tap gade, Moi-Web qual enterré Todo mundo perdeu espoir Falando meu Todo mundo perdeu no anjo Primeiro vencido Quem tem frio e perdeu a fio Eu disse que a perdido Jesus touchou Elevou des filhas 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou do Jesus Sou do Jesus Pela, vim no Jesus qui Eu sinto em chelver Eu sou do Jesus 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 Mes irmãs sãs 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 La vida ou na Jesus É a vida ou na Jesus Ou para a nossa vida potável Ou para a nossa vida potável É o sudo a Jesus Cristo Ou para nos pecados Ou para nos pecados Que ela vive ou na Jesus Ou para nós da Madame É a vida ou na Jesus o chéberna Jesus é a vitão o corpo da Jesus o chéberna todo o passado o papo e à verkoso o soldado Porque a vida ou não é Jesus Mesmo se vai sofrer A vida ou não é Jesus 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 Lessa tamba liba ou puyanti voutan Lejeziba, pa voutoutan Wevoutoutan, wevoutoutan, wevoutoutan Wevoutoutan Plezerite feyo, vizyo Bagayo, pa vini nus Maman, pitip, marwe, renyo O nougar, pa vsi, potre O messie, y'a si, y'a conca Ti boba, pa vodan Le monde Yo ba mendi si Bon je vle J'oublie Existence Mon dieu Kalefonsa Poine Kalefonsa Poine Tout le monde Etats-Unis Pa Pra Manger Dans L'espace Po L'al Paché La Y'a Isi Bap Kalefonsa Paché La Isi Pa Paché La Isi Pa Paché L'es Mwemma Pahal e o dègè Mondià Ti saiyo sepa Tanyen Memma Pahal e o poveve Mn Que vai ver se pôr no exor E se pêpa pra sobeu Quarta e mó pra sobeu Se o beijo é chave por Se correr bem pode ser Que vai ver se pôr no exor Que vai ver se pôr no exor E se pêpa pra sobeu Que vai ver se pôr no exor Que vai ver se pôr no exor Que vai ver se pôr no exor E se pêpa pra sobeu E se pêpa pra sobeu E tazine é monté dan l'espas E se pêpa pra sobeu E se pêpa pra sobeu E se pêpa pra sobe 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mante-vô, mante-vô, mante-vô-brem Nou kon ap mante ki kote Nou kapap ven solisyon Kaka ki gen nan la vi Si la kap pou lvese nou Se paske nou pa intelijan Foun pote yo bay kris Ki kapap mette fos li Na feblesk nou lè na kris Te se se kris te nou avel nou pa gen Aaaaaaaah Se 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 solisyon tout poblem Ke ou dakor, ke ou pa dakor Se salie, se salie Meme jan se yeyea Se remet da vi mwen Se granza tou Ki kap soveu, ki kap soveu Se ou pren nan pisans filibasso Eeeeeee Se se solisyon tout poblem Ke ou dakor, ke ou pa dakor Se salie, se salie Meme jan se yeyea Se remet da vi mwen Se konza tou Ki kap soveu, ki kap soveu Se ou pren nan pisans filibasso Eeeeeee Jounen jodi a nou e bon Mande monde a boulevesse Tou pa tou bote Noun pa sese la kèr Les om viré a droite a gauche Youn pa wek ki fa son Ankop pou yo fre Pou yo kap a pra gen solisyon Selman remet tout bagaj Je si kri soveu Se pôzei desame pipo a Jesus E... Jesus é soli, chão tu pobrem Que rodacom, que o padacom Se salie, se salie Mem jancei nhanha, se revê-me da vimã Se consa tu, lhe ca soveu Lhe ca soveu, si o pwé não pisos Te livrasso, e... Jesus é soli, chão tu pobrem Que o padacom, que o padacom Se salie, se salie Mem jancei nhanha, se revê-me da vimã Se consa tu, lhe ca soveu Lhe ca soveu, si o pwé não pisos Te livrasso, e... Pepe, pepe, Israel dérive Te grand mirai Jericho Yo te ken problem, yo padwek Que façom pou yo rentre Na vici la kebondje Te di jojue pou li fêne Pepe la fê seto mirai la E sou denye fwa Yo te joind soli sion Mirai la ki te tombe Agen mirai ke bondje Pa capra Se... Jesus é soli, chão tu pobrem Te ro dacom, que o padacom Se salie, se salie Mem jancei nhanha, se revê-me da vimã Se consa tu, lhe ca soveu Lhe ca soveu Si ou pwé nan pisos Te livrasso, e... Jesus é soli, chão tu pobrem Te ro dacom, que o padacom Se salie, se salie Mem jancei nhanha, se revê-me da vimã Se consa tu, lhe ca soveu Lhe ca soveu Si ou pwé nan pisos Te livrasso, e... 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 Te livrasso, e... Si ou pwé nan pisos A CIDADE NOVA 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 Música Se a gente conhece para você, nós vamos comer bem, bom dia, 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 bom dia. Se a gente conhece, nós vamos comer bem, bom dia, 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 bom dia A POTE FIA TE CONNEM POTE FONTRE, NO TA MANJE PIPO FIA, TI DONNE NO CHA DE MONTE, SI NO TE CONNEM POTE FONTRE, NO POBLEM NOU YOL TA RESOUD, MALADI NOU YOL TA GERI, NO TA DI MON YOL TE FLASSE, E MON YOL TA VA DEPNASSE A POTE FIA TE CONNEM POTE FONTRE, NO TE FEMEN LI NAN PRISON, MON DE TE VOYE SANG NAN SIET LA, DESAN POU BA LI LIBETE, ELI TE CONNEM POTE FONTRE, LEL TE KACHE NAN TOU VOCH LA, MON DE TE VOYE YO JAKO, POTE MANJE PAY POFET LA, LIGO POUT YON KIL NAN FLAT WA, JAKO WA TE POTEL BA ELI SI NO TE CONNEM POTE FONTRE, NO TA MANJE POTE FONTRE, NO TA MANJE PIPO FIA, TI DONNE NO CHA DE MONTE, SI NO TE CONNEM POTE FONTRE, NO POBLEM NOU YOL TA RESOUD, MALADI NOU YOL TA GERI, NO TA DI MON YOL TE FLASSE, E MON YOL TA VA DEPLASSE SI NO TE CONNEM POTE FONTRE, NO TA MANJE PIPO FONTRE, NO TA MANJE PIPO FIA, TI DONNE NO CHA DE MONTE, SI NO TE CONNEM POTE FONTRE, NO POBLEM NOU YOL TA RESOUD, MALADI NOU YOL TA GERI, NO TA DI MANYO DE FRASSE, E MANYO TA VA DEPLASSE SI NO TE CONNEM POTE FONTRE, NO TA MANJE PIPO FONTRE, NO TA MANJE PIPO FIA, TI DONNE NO CHA DE MONTE, SI NO TE CONNEM POTE FONTRE, NO POBLEM NOU YOL TA RESOUD, MALADI NOU YOL TA GERI, NO TA DI MANYO DE FRASSE, E MANYO TA VA DEPLASSE MOUN Amém. 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 Amém Agenon a piel Ou madoré lui Le lavi ou Pauvre Jésus Ou j'aime Tout le coton passé Pape moun Que fait complot sous dors Parce que la vie Où non Jésus Même s'il va Absouffler La vie ou Non Jésus Le lavi ou Non Jésus Ou pas notre vie pour ta Ou pas notre Ipot Le lavi ou Ou pas notre Pecher Ou j'aime Non Jésus Le lavi ou Non Jésus Même s'il va Non Jésus Le lavi ou Non Jésus 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 A vida é o nome de Jesus A vida, os chrétiens, a igreja É a grande Maria É a grande Maria A vida, os dentes, os botaí Para a vida, os botaí É a grande Maria O próprio Jesus, que eu gostei do passado O próprio Jesus, que eu gostei do passado O próprio Jesus, que eu gostei do passado Porque a vida do nosso Jesus Mes que eu gostei do passado A vida do nosso Jesus Que eu gostei do passado A vida do nosso Jesus Mes que eu gostei do passado A vida do nosso Jesus Mes que eu gostei do passado A vida do nosso Jesus 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 Que Jesus A vida do nosso Jesus O Jesus A vida do nosso 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 Jesus O Jesus A vida do nosso 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 Jesus 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 A vida do nosso Jesus Jesus A vida do nosso Jesus A vida do nosso Jesus A vida do nosso Jesus O Jesus O Jesus A vida do nosso Jesus A vida do nosso Jesus A vida do nosso Jesus Vamos a tudo, não esquece, não esquece A tentação, a perseguição Mas Jesus não bateu na vida Não há nenhuma dificuldade Quando a tempestade, o que a tempestade Não bateu para o nosso nome Quando a tempestade, esse problema Que Jesus não bateu na vida Que Jesus não bateu na família Para nos precios, Jesus não bateu na vida Para nos dias pärica Para nos dias Dica Zédi, Fiqui Teio Se consacrou na pano vitória Sous tentação a perseguição Jéssü diva, pete tranquilo Pifé la mer, pêbouche Dica Zédi, Fiqui Teio Se consacrou na pano vitória Sous tentação a perseguição Se consacrou na pano vitória Sous tentação a perseguição Se consacrou na pano vitória Sous tentação a perseguição Se consacrou na pano vitória Sous tentação a perseguição Sous tentação a perseguição Se consacrou na pano vitória Sous tentação a perseguição Sous tentação a perseguição Se consacrou na pano vitória Sous tentação a perseguição 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 Gesine que Jesus Se consacrou na pano vitória Se posé na pano vitória Sous tentação a perseguição Sous tentação a perseguição Que eu pá dakó, sei salimei, sei salimei. Mem jansenye a se remet da vima, se consa to, Li ka sobeu, li ka sobeu, si ou kwe nan pisos, tri li vaso. Jesus é soli, sean tout poblem. Que eu dakó, que eu pá dakó, sei salimei, sei salimei. Mem jansenye a se remet da vima, se consa to, Fica sobreu, fica sobreu Se o pé não pisou, se ele vai so Se o pé não pisou, fica sobreu 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 Se o pé não tests Se o pé não pisou, fica mais Se o pé não pisou, fica sobreu Tambémmate o就可以 enterrado Todo o mundo perde o esso Por a minha pessoa Para tudo e quero não viver Peguei alegro Aqui da fria e perdeu elas Você diz ele que perdeu Jesus a seu companheiro Ele playful E a filha, o que ela se acrase Sem mim, caputê Meu mensagem no voto de poucos, eu digo Est-ce que o conhece como é que Jesus acraseu o seu cuello? Est-ce que o conhece como é que Jesus acraseu o seu godo? Est-ce que o songeu, jovens, de Djaris, que tem morrido? E bian leu para lanterrel, Jesus te rencontre aveu cadavra Jesus dit, metteu seu cuello a terra Jesus dit, jen fiam leu, Jesus te craseu seu cuello Nougo exemplo qui te reclare You frene un groupe les heritiés du royaume I te couche su cabane l'hôpital Tripli te yombo, col te yombo Declare te dit, ah, bagen le supra, bagen la vi Jesus te reponde, la vi continue A chaque fois méchant, pensez-le cadet tu la vive Jesus même toujours là, pou le capaz de dire, la vi continue Ou même que Jesus caseu seu cuello Ou même que Jesus sauveu nos plusieurs attentats E bien li-leur lit en bref, pou capab comprande Que c'est les hermènes qui vont chier Parfois, le lom dit la vi finie Jésus dit, la vie continue Le lom dit bagi espoir Jésus qui dérouille espoir Deus te abençoe. Pala minha vida, eu tudo, te ganho de não jê, pra mim de vangê, Quida a fria e te perdeu a fã, eu disse que a perdura, Jesus toucha, lhe levou de filha, cê que ela a crasê, 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 cê que ela a crasê. Pala minha vida, eu disse que a perdura, cê que ela a crasê, 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 Na mansa, na pedi vila, cê que ela a crasê, Touvem sombês a mimwê, ou de brilhê, sou silhô, Munkamonte na siela, en haut, kôte bonjê. Nessemite, vémonte na siela, kôte bonjê. Nome, a canté, poblem, taca noyó, Prendi sous la terre, avec un sang, j'mon dieu, na siela. Nome, a réjoui, cê que ela a crasê, cê que ela a crasê, Nome, a usá, cê que ela a crasê, cê que ela a crasê, Côte bonjê. Nome, a canté, poblem, taca noyó, Prendi sous la terre, avec un sang, j'mon dieu, na siela. Nome, a réjoui, en poub toune, poblem, battene, Nome, a canté, ou sa. Paggé, an, pil, pri, e, e, Pouboun, ki, pak, ple, kwe, yo, Se, yon, jou, ki, batte, yi, Se, bayon, manje, son. Paggé, an, paskouki, se, j'an, nou, de, kavai, N'en, jou, pa, nou, an, ribe, Poubils, l'une, de, l'ifrê, Poubils, cap, monté, l'an, siela, Au bout de bonjê, Laissez vite. Pép, pép, israel dérive, Ébran, mira, jérico, Yo, te ken, pobème, yo, pa, kwe, Ki, fa, son, pou, yo, rentré, Nan, pis, sila, kè, bondje, Te diz Josué Bolivar, pep la fé seto mirai la e sou dengue foi Dote jman solition, mirai la qui te tombe Agen mirai ke bonte pa capra C'est, c'est, c'est solition du problem Que eu d'accord, que eu pa d'accord C'est saliê, c'est saliê Mem j'ensei n'en ya, c'est remédia du moin C'est, 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 c'est A CIDADE NO BRASIL 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 Escobar, lá, vi comece a tomber Léjão, óquí, ópa óquí, ópá, óquí, ópá, ópé Léjão, ó de dancaí, lá Ópá, óye Si, ópás, te reglou, comece a monté Mou, vim, vi cabac do tabu Vim, 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 vim. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou me dizer assim, meu Deus, Eu vou esquecer a existência, meu Deus. Você vai pensar em criação, Você vai pensar em todo mundo, E você não vai para morrer, Um espaço para o cachê Já o que você vai fazer, não é só Vamos fazer para o cachê Vamos para o mundo, nós somos Se lhe que vai fazer, não é só Mãe 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 Música 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 Música